Salve galera, beleza? Eu sou Afnerdorf e vamos continuando com a série de Conflict Desert Storm Vamos agora para a missão Cavalry Charge Missão muito perigosa Tem que destruir os anti-aéreo e aí dá para usar o Laser Designator nos tanques Essa missão aqui tem que usar o Visão Noturna galera, lá vai o Dionys plantar C4 Ok, então aí o nosso mapa, os caminhos que a gente tem que percorrer aqui Aqui a gente tem duas opções, vai por cima ou vai por aqui E aí chega aqui Ó, esses são os anti-aéreos, a gente tem que destruir os anti-aéreos com o tanque Aí a gente pode usar o Laser Designator para acabar com os tanques de guerra E aí a gente tem que explodir com a C4 E já perdemos um tanque lá, o Campo Minato Dei ordem de abrir fogo aqui Vou pegar a visão noturna aqui galera Lançar com o Foley aqui Tem anti-aéreo Anti-aéreo não é lançar míssel Foram carimbado Eita porra, ainda bem que o cara atirou no chão Esse vesgo aí do caralho Pro na testa hein Mais um hein, que merda Aqui lá eu tenho que destruir Avançar com o tanque aí hein Que mapa pro Foley aí mano Vai lá com o Jones, dá-lhe só uma no meio E aqui ó Foi Show mano Olha onde é que eu vou deixar o Foley galera Vou deixar ele bem aqui ó Ele vai dar um bom tempo, ele vai dar um bom cover daqui Soldados que vem aqui debaixo, ele consegue matar por aqui Tem outro anti-aéreo lá na frente Já era mano Já era nada cara, errei o tiro velho, puta merda O que é que eu errei essa porra velho Caralho, não era pra ter errado esse tiro mano Eu vou com tudo agora Tenho que eu sou meio com o Bradley aqui agora Eu vou sair com o Jones aqui primeiro Vou plantar uma C4 aqui mano Ah, mas não podia ter errado o tiro de canhão Tomara que não me faça falta Porque esse jogo aqui não tem muita tolerância para erros não Até o tanque balançou mano Volta, volta que eu me esqueci desse aí Que é? Que é? aqui ó dois tanques aqui, olha lá Boa Até o próximo, seu maldito Ninguém tem o teu tarjeto, vai 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 Não Boa porra Vou chamar o fole Isso ai mano Olha aqui mano Uns auxílios bacana aqui ó Beleza Arma pro Pro Connors Tem que olhar bem essas trincheiras Aqui é só eles avançarem agora Abri passagem aqui, o objetivo é anti-craft e limpar a estrada e anti-aéreo, acabar com os anti-aéreos e limpar a estrada Carimbado pelo fole Tem mais ainda O Bradley bem louco atirando, não sei em que Vambora O computador tá meio pateta velho com essa sniper aqui Vou assinar o tanque aqui Connors abrir fogo aqui na frente Pronto Desligar um pouco essa visão no topo Chega que dá dor nos olhos isso Beleza Agora o Connors faz a festa lá Dá uma verificada aqui galera Ver se Encontramos mais itens Aqui foi o local onde os Os tanques foram destruídos Aqui não tem nada Aqui não tem nada Esse outro tanque aqui também Nada de item por aqui Peguei um lança-missil com o Bradley, vou por aqui agora Deixar um fôlei aqui Deixar um fôlei aqui Olha que beleza mano Um anti-aéreo em Vou pegar a visão noturna aqui de novo Para deixar mais claro o negócio Esse barril aqui não é problema Esse barril aqui não é problema Um Uh, foi carimbado mano Infantria-8 Target down Target down Target down Então toma pra presente Não destruiu ó Ah que caralho hein Não deu muito certo, é muito forte É fôlei, não deu Vambora daqui Se tivesse um outro tiro talvez ia destruir Embaixo também não tem nada Vou fazer meu primeiro salvamento aqui galera Vambora Caramba cara, o Foley tomou tiro cara, que ridículo Tá ridículo nisso mano Certo 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 Mas não é um tanque Certo 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 I Certo 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 O que você quer plantar, viajou. Mara que esteja o suficiente aqui, mano. Puta, meu, meu. Puta computador burro esse aqui, meu. Pronto, a estrada tá limpa. Bora, que tá feio o negócio lá, meu. É, não dá, não dá, cara. O computador não aguenta, cara, é ridículo. Ah, pelo amor de Deus, olha a visão que esses merda tem e não consegue. Vários caminhos aqui agora, olha. Vai, esse aqui. Olha. É isso. Não. Tá aqui o segundo salvamento. Quero ver o que que vai ter aqui mano. Tanto é que lá na frente. Será que vai ter lá? Será que tem o tonte aéreo por aí? Que campo é esse aqui mano? Minha nossa cara, muita resistência aqui velho. Vou dar a volta aqui. Talvez indo por aqui ó, aqui por cima ó, eu chego lá ó. Não tem mais nenhum tiro aqui, de canhão aqui. E aí cara, olha só, olha o fole cara, meu deus. Ai se foder. Limpô hein. E aí o animal, vai atirar e matar o cara aqui ou não? Mas que animal velho. Caralho, atirando igual um doente ali mano. Errando tudo. Tem que chamar alguém aqui pra ficar junto. Não adianta muito ir com esse tanque aqui não mano, porque não tem mais tiro de míssel. Não adianta muito ir com esse tanque aqui. Eu só tenho aquele tiro de míssel agora, não sei se não era pra me ter gastado aquele primeiro. Eita fodeu mano. Eita fodeu mano, vai atirar e atirar e atirar e atirar e atirar. Eita fodeu mano, vai atirar e 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 atirar. Eita fodeu mano, vai atirar e 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 atirar. Eita fodeu mano, vai atirar e atirar e atirar e atirar e atirar e atirar e atirar. Eita fodeu mano, vai atirar e 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 atirar. Eita fodeu mano, vai atirar e atirar e atirar e atirar e atirar e atirar. o jeito é chegar lá em distrito c4 e agora o que eu vou fazer aqui, vou tentar com o Conor um tiro de sorte, já que ele tem 4 estrelas eu to confundindo isso aqui com Stinger, isso aqui é um anti-tanque, meu deus, mas tudo bem, de boa pronto velho, eu achava que era aquele Missile Stinger, mas tudo bem, eu usei na hora certa vamos lá Bradley, agora vamos chamar o Laser Designator aqui, vou ter que arrumar umas curas para o Foley e já era para ti, você está travando isso aqui mano tchau tanque miserável uuuh hein mano, na testa uuuh quanto cara ta saindo dali e aí 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 Caralho! Sai dai Jones! A visão até que tá boa aqui, ó. Pronto. Aí mano, só aquele tanque lá que tava faltando. Aí o Brad ganhou a quarta medalha. Ganhou uma habilidade. O Foley, segunda medalha. O Connors, mano, cinco medalhas já. O Jones não ganhou nada, coitado. Beleza então, bronze, estrela de bronze pro Connors. Uma habilidade em combate em Jinner. O Foley ganhou um em Rifleman. E ganhou a segunda medalha. Connors ganhou a estrela de prata, hein. Ganhou a terceira habilidade em pistola. O Jones nada. Bom, é isso aí então galera. Vou ficando por aqui. Encerrando aí mais uma missão da nossa série. De Conflict Desert Storm. Não se esqueça de deixar aquele like e aquele compartilhamento pra ajudar na divulgação. E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado a todos e falou.